Tudo bem com você, trabalhador, trabalhadora, juventude brasileira, tudo tranquilo? Vamos compartilhar um vídeo muito, mas muito interessante. O Augusto Aras, o engavetador-geral da República de Férias lá em Paris, andando nas ruas, tranquilaço, com a família e amigos e amigas, foi surpreendido com uma cobrança que a gente vai agora compartilhar com você. Por favor, dê um like no vídeo. Depois que assistiu ou durante, escreva o teu comentário. É muito importante para nós. Se você não está inscrita ou inscrito, se inscreva no canal, que é outra coisa fundamental para o nosso trabalho. E, claro, compartilhe, mande para teus amigos, se você gostar. Antes de mostrar para vocês o vídeo do Aras, o engavetador-geral da República, sendo surpreendido nas ruas de Paris, uma pergunta que eu recebi no meu WhatsApp, um meme, um banner, que é a seguinte, só uma pergunta. Quem rouba, quer transparência ou sigilo? Responde aí para nós. Quem rouba, quer transparência ou sigilo? É só uma pergunta. Você, bolsonarista, você que é seguidor desse cara que está devastando, destruindo o país, Responde aí, por que o Bolsonaro coloca sigilos centenários em quase tudo o que deveria ser investigado? Responde, cara. Outra questão. Na década de 1990, nos dois governos, do Fernando Henrique Cardoso, PSDB, quem era o procurador-geral da República? Exatamente. O engavetador-geral da República. O Geraldo Brindeiro. Aí veio o Lula e a Dilma. A partir de 2003, Lula e Dilma ampliaram os mecanismos de combate e punição à corrupção do Brasil. Respeitaram as listas tríplices e deu autonomia à polícia federal. Então, os governos de esquerda, os governos de Lula e Dilma, não se esconderam, não aparelharam o Estado. Criaram MEIs, deram autonomia à polícia civil, chamaram novos concursos para a polícia civil, compraram novos equipamentos, respeitaram a lista tríplice, colocaram, respeitaram a República, os princípios republicanos, sem medo de investigar a corrupção. Agora, o que está acontecendo? Sigilo centenário em tudo. Por isso, o Augusto Aras foi cobrado e a gente vai mostrar. Por favor, dê o like. Dê o like. É importante demais para nós. De férias em Paris, Aras é cobrado. Vamos investigar o MEC? Está aqui uma foto dele na parada ali, esperando os carros passarem, abrir o sinal. Está lá no site Metrópolis, foi replicado pelo site Brasil 247. E está aqui. Está aqui. Nós vamos colocar para você agora. Vamos ver aqui. Preparador, vamos investigar o válsulão do MEC aí, Preparador. A rolezinha em Paris é legal. E abrir processo, Preparador. Vamos lá investigar, Preparador. Vamos continuar engavetando aí. E aí, vamos lá, Preparador, fazer o seu trabalho? E aí, Preparador, vai fazer o seu trabalho? Vamos investigar, Preparador? Vamos investigar lá, Bolsa Longo do MEC, vamos investigar o pastor fazendo reunião, vamos investigar lá o Bolsonaro gastando milhões em Viagra do Exército. Cadê a investigação, Preparador? Cadê a investigação, Preparador? Que em Paris não tem nada para encontrar, não. Pode deixar que eles procuram. Tem que procurar lá em Brasília, Preparador. Tudo por uma vaguinha no STF, né? Tudo por uma vaguinha. Sensacional. Sensacional. Mas muito bom. Mas, Gilba, de você a favor disso, de envergonhar o cara, esse aqui, eu sou a favor. Esse tipo de coisa, com um cara desse, eu sou a favor. Eu sei que é muito ruim, é muito constrangedor, o cara está ali de férias, curtindo a família e tudo mais. Muito legal. Mas, nesse caso aqui, eu particularmente gostei. Nesse caso aqui específico, repito, eu particularmente gostei. Esse, gente, Augusto Aras, que é hoje conhecido também como engavetador geral da República, é o cara que tem, constitucionalmente, a prerrogativa de trabalhar e investigar o presidente da República. Abrir a investigação contra o presidente da República. E ele, até agora, não fez nada. E os crimes estão todos aí. Vocês lembram da CPI, do relatório da CPI da pandemia? Que ele engavetou, ele engavetou completamente. Olha a quantidade de crimes de corrupção dentro desse governo que ele não manda em nenhum momento investigar. Eu sei que é ruim, repito, o cara está ali curtindo as férias dele. Mas, na minha opinião, nesse caso aqui específico, foi muito bom. Se você gostou, por favor, coloque para frente, é importante. Muito obrigado. Obrigado de coração. E até o próximo vídeo. eu vou deixar o próximo vídeo. E aí,